Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de ganhar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando Outro dia o nosso amor é desse jeito Com as brigas e defeitos, 100% de energia Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Força, Farnal! É o Riquelão! A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando Outro dia o nosso amor é desse jeito Com as brigas e defeitos, 100% de energia Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te embora Mentira, 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 mentira Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Obrigado!